Sejam bem-vindos ao Nerdologia do História, meu nome é Filipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcast, youtuber e professor. E se você ame ou se você odeia futebol, dê play nesse Nerdologia sobre a história da Copa do Mundo. Em alguns dias começa mais uma Copa do Mundo de futebol. Quem gosta do esporte fica ansioso pelo evento, e mesmo quem não gosta sabe do que se trata. E, em ambos os casos, pode-se aprender bastante não apenas com a Copa do Mundo, mas com os esportes e jogos em geral, importantes fenômenos culturais e políticos das sociedades. No clássico Homo Ludens, do historiador Johann Huizinga, ele explica como o ato de jogar e a prática de atividades esportivas são elementos essenciais da cultura. O próprio nome do livro é latim para homem que joga ou homem que se diverte, na palavra lúdico. O futebol, como conhecemos, surgiu na Inglaterra. As ilhas britânicas foram, por muito tempo, o principal centro do esporte. Como não podia deixar de ser, o primeiro jogo internacional foi entre Inglaterra e Escócia, em 1872, um 0x0. Só tivemos um jogo internacional fora das ilhas britânicas em 1902, quando a Argentina goleou Uruguai em sua capital. Dois anos depois foi fundada a FIFA, Federação Internacional de Futebol, e uma das principais ideias na época era a criação de um torneio que reunisse diferentes países para ver qual era o melhor. A segunda metade do século XIX e início do século XX é o período da Segunda Revolução Industrial, quando muitas atividades esportivas, antigas ou novas, foram organizadas nas formas que conhecemos hoje. Em 1896, foi realizada a primeira Olimpíada Moderna, em Atenas. Na segunda, em Paris, o futebol fez parte dos jogos como extraoficial, sem valer medalha. Isso continuou em 1904 e, em 1908, com os Jogos de Londres, o Reino Unido defendeu que agora deveria valer medalha. O torneio teve os britânicos, claro, como campeões. A Olimpíada, até 1930, foi o principal torneio entre seleções. Era restrito aos amadores, sem atletas pagos. Os britânicos foram bicampeões, seguidos da Bélgica e do bicampeonato do Uruguai, cuja seleção é até hoje chamada de Celeste Olímpica. E como o futebol se tornou o esporte mais popular do mundo? A sigla FIFA se refere ao nome Football Association, que é o nome completo do futebol que jogamos no Brasil. No século XIX, foram estabelecidas regras para diversos jogos nas escolas britânicas, descendentes de jogos com bola antigos e presentes em diversas culturas, do Egito Antigo aos Astecas. Incluindo vários futebóis, como o Association, o futebol rugby, base das atuais modalidades de rugby, o futebol gridiron, palavra que significa grelha e é base do futebol americano e do futebol canadense, o futebol gaélico e o futebol australiano. Outros jogos que surgiram nessa época usavam uma bola e um bastão, e resultaram no críquete e no beisebol. Com a expansão do Império Britânico e suas enormes relações comerciais com o mundo todo, esses esportes eram levados por estudantes, comerciantes, marinheiros e operários britânicos. Ainda no século XIX, o críquete gera o esporte mais popular na Índia, ferroviários britânicos levaram o futebol para a Europa continental e o rugby era difundido na Oceania. Em 1894, o paulista Charles Miller, filho de ferroviários escocês que trabalhava no Brasil, voltou de seus estudos na Europa, trazendo as primeiras bolas de futebol para o Brasil. A influência cultural britânica foi tanta que hoje, cerca de 90% dos países possuem um esporte britânico como o mais popular. Em 1924, a FIFA deu os primeiros passos rumo ao profissionalismo no futebol. Anos depois, foi proposto um torneio entre seleções com jogadores profissionais. O presidente da FIFA na época era o francês Jules Rimet, nome que vocês talvez já tenham ouvido. O troféu da Copa recebeu seu nome em homenagem, e provavelmente foi derretido por ladrões após ter sido conquistado pelo Brasil pela terceira vez. O país escolhido como sede foi o Uruguai, campeão olímpico na época, que ainda ia celebrar o centenário de sua independência em 1930. O problema é que viagens não eram tão fáceis na época. Apenas quatro times europeus aceitaram participar, enfrentando uma viagem de quase dois meses de navio. Treze times no total participaram. Todos os jogos foram em Montevideo, e o Uruguai sagrou-se o primeiro campeão do mundo. Em 1934, a Copa foi na Itália, com 16 times. Em 1938, a Copa novamente foi na Europa, na França, o que motivou o boicote de times do continente americano, que defendiam que a sede deveria ser alternada. Outro boicote ocorreu em 1966, quando a Copa foi na Inglaterra, dessa vez pelas seleções africanas, que protestavam pela maior representação do continente e contra a admissão da África do Sul, que viveu o regime do racismo institucional do Apartheid, outro exemplo da relação entre esporte e política. A Copa de 1938 também teria 16 times, mas na véspera, a Áustria foi anexada pela Alemanha nazista, e sua vaga ficou desfalcada. E não, o Stallone não foi o goleiro contra os nazistas nessa Copa. Já as Copas de 1942 e de 1946 não aconteceram, por conta da Segunda Guerra Mundial e a destruição causada pelo conflito. Desde então, a Copa não foi mais interrompida. Em 1950, a Copa foi no Brasil, marcada pelo Maracanazo, quando os brasileiros perderam a final contra o Uruguai. A Copa de 1950 deveria ter 16 times, mas foi disputada por apenas 13, em parte também pelos problemas da viagem até a América do Sul. O número de times foi mantido até a Copa de 1978, na Argentina, então sob ditadura militar. O governo, além de usar a Copa para a propaganda do regime, teria dado uma força aos donos da casa, que foram campeões após uma vitória de 6 a 0 contra o Peru. Em 1982, expandiram para 24 times. Além da popularidade do esporte, existiam mais países no mundo, com as independências, pós Segunda Guerra Mundial. Dos 100 países em 1950, existiam 171 em 1982. O número de participantes foi aumentado para 32 em 1998, e é mantido até hoje. Outro exemplo do aumento de popularidade do esporte, a organização da Copa do Mundo de Futebol Feminino, que estreou em 1991 e também ocorre a cada 4 anos. Ela foi organizada em 5 países diferentes e 4 países já foram campeões. Os Estados Unidos são os maiores vencedores, com 3 títulos, e o Brasil ainda não venceu a Copa Feminina. No total, foram realizadas 20 edições da Copa do Mundo, em 16 países diferentes. Até 1998, todas as edições foram ou na Europa ou na América. Desde então, tivemos uma edição na Ásia, foi dividida entre Japão e Coreia do Sul, e uma na África do Sul. Cinco países receberam a Copa duas vezes. Brasil, México, França, Itália e Alemanha. A Copa de 1986 deveria ter sido na Colômbia, que retirou sua candidatura por questões econômicas. O México ficou com a responsabilidade e conseguiu sediar o evento mesmo com um terremoto há poucos meses do torneio. O tamanho dos eventos também mudou. De apenas uma cidade em 1930, a Copa de 2018 terá 12 estádios em 11 cidades. Desde 1930, 8 seleções ganharam o torneio, e o Brasil venceu 5 vezes, o único país que disputou todas as edições. Já o país que mais disputou finais é a Alemanha, com 8 finais e 4 títulos. Os países baixos são os que mais disputaram a final sem nunca ganhar, com 3 vices campeonatos. Claro, esses números podem ser diferentes daqui a um mês. E, se quiser mais referências sobre como o esporte ajuda em explicar a sociedade e a história, é só ver aqui embaixo. Nos comentários do último Nerdologia sobre Pernambuco, perguntaram como seria, ou o que é, uma confederação. Seria uma união de estados soberanos com objetivos comuns, como sua política externa e defesa. Falamos um pouco desse assunto no Nerdologia sobre presidencialismo, parlamentarismo e etc. Comentaram sobre Napoleão se tornar imperador de Pernambuco, mas não seria bem assim. A ideia de seus apoiadores era, a partir do litoral pernambucano, conseguir resgatar Napoleão em Santa Helena. Depois de trazer ele para o Recife, a ideia era conseguir levá-lo de volta para a França. Perguntaram também como era a antiga bandeira de Pernambuco. A bandeira que vimos, criada pela Revolução de 1817, inspira a atual bandeira do estado. Porém, apenas com a república, em 1889, que os estados passaram a contar oficialmente com bandeiras. Durante o império, a única bandeira oficial era a nacional. Porém, existiam bandeiras extra-oficiais nos estados costeiros. Essas bandeiras eram derivadas dos galhardetes, flâmulas compridas e estreitas usadas em navios para designar sua província de origem. Então, Pernambuco tinha uma bandeira extra-oficial que era muitas vezes usada e, hoje, inspira a bandeira do governo do estado. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo. Assinem o nosso canal para conhecer mais sobre o mundo dos esportes e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho